Olá, estudantes! Essa semana nós vamos começar o nosso percurso e vamos dividir a nossa reflexão em dois momentos. Num primeiro momento, vamos buscar entender o surgimento da escola na era moderna, num contexto de profunda transformação cultural e científica. O Renascimento, como uma transformação artística, literária e científica, a ampliação do mundo e dos horizontes do mundo com a empreitada das grandes navegações, a primazia da ciência e, progressivamente, o fortalecimento do Estado, que vão retirar a educação das organizações exclusivamente religiosas, num processo lento em que ela passa de ser de interesse e de influência do Estado. Nesse processo, vamos ver como a própria forma escolar se transforma. Transforma-se num lugar separado dos espaços domésticos, numa forma de ensino que vai criando as classes, as aulas, cada aluno numa fase diferente de aprendizagem e que traz consigo as noções de disciplina, de repetição, de cultura letrada que se intensificaram com a invenção da prensa por Gutenberg. Num segundo momento, nesse contexto da era moderna, nós vamos lançar o nosso olhar para o Brasil, para os primórdios da educação aqui no Brasil e para a experiência dos jesuítas a partir de 1549. No momento da colonização, os jesuítas trouxeram, né, dos países europeus, uma didática de ensino, um conceito de absorção de regras e práticas, né, e nesse momento tinha uma enorme preeminência. Aqui no Brasil, eles atuaram tanto na catequese dos indígenas e, consequentemente, no rompimento e destruição de tradições dessas culturas originais, mas também nos centros urbanos, como Salvador e Rio de Janeiro, criando colégios para o estudo da elite, para os filhos dos senhores de engenho, colégios que foram por eles administrados até a expulsão dos jesuítas de todo o território português, logo do Brasil, no ano de 1759. Esses são os temas dessa nossa segunda semana de aulas. Vamos lá?